A Temida Valac tá de volta em A Freira 2, que é um filme que tem muito enredo, mas tem pouca história. E esse filme foi dirigido pelo Michael Chaves, responsável pela maldição da Chorona. E assim, eu sinto que esse A Freira 2 é muito melhor que Chorona, e também é melhor que o primeiro A Freira, mas ainda é um filme que tem problemas e não se equipara à franquia principal de Vocação do Mal. Até mesmo o terceiro, eu ainda acho que tem algumas qualidades que, por exemplo, eu não encontrei tanto aqui nesse Segunda Freira. Mas hoje vamos falar sobre esse filme. Sem spoilers no começo, eu quero destacar pontos positivos, pontos negativos, na parte com spoilers, que vai ser da metade pro final do vídeo. Também vou destacar alguns pontos positivos e negativos, falar mais com spoilers sobre algumas cenas do filme que eu gostei, não curti. Quem me segue aqui no YouTube há mais tempo sabe como funcionam meus vídeos. E é isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, botãozinho vermelho, de graça, clica lá, é muito importante. E claro, deixa o like que ajuda esse amigo. Comenta lá embaixo se você pretende assistir A Freira nos cinemas, e se você já assistiu, me conta o que você achou, eu quero muito saber a sua opinião. Roteirizado pela Akella Cooper, a roteirista de Maligno e também de Megan, A Freira 2 se passa algum tempo depois do primeiro filme. E nós vemos a irmã Irene se adaptando a um outro convento, onde ninguém sabe que ela é a freira que vivenciou os acontecimentos da Romênia. Só que a paz da Irene, em um certo momento, acaba sendo interrompida, quando ela começa a ter visões assustadoras. E também, quando o superior dela fala que padres estão sendo mortos de maneira estranha. E ela é mandada pra investigar essas tais mortes, e essa investigação leva ela até o Maurice, que tá trabalhando em um internato. E esses dois ali vão ficar novamente cara a cara. Com a freira, vá lá, que ou... E diferente do primeiro filme de A Freira, que tinha um elenco mais reduzido, e tinha uma história mais paradona e monótona, esse segundo optou por trazer mais personagens pra história, e dar pequenas enredinhas pra cada um deles. Em virtude disso, temos aqui a irmã Deborah, interpretada pela Storm Reed. E assim, é uma personagem completamente desnecessária. Se tirasse ela, ou colocasse qualquer outra pessoa ali pra fazer o que ela fez, não faria tanta diferença. A história dela não agrega em nada na trama do filme, não impacta em nada. E é isso. E ainda de personagens novos, a gente tem a Kate, que é uma professora do internato, e a sua filha Sophie. As duas moram ali no internato. As duas vão ficar à mercê das maldades da freira também. Porém, a Kate não tem nenhum enredo predominante, a não ser uma conexão romântica com o Maurice. Conexão essa, que começa no nada e termina onde começou. E a Sophie ganha um sub-enredo envolvendo bullying, que toma aí uma certa parte da história e não agrega em absolutamente nada. As três meninas que fazem bullying com elas são personagens que estão ali simplesmente pra fazer bullying. Se vocês me perguntaram o que mais elas fizeram no filme, eu digo pra vocês, nada. Elas estão ali pra fazer o bullying e acabou. Tanto que pra mim elas eram mais vilãs do filme do que a própria freira. E eu disse tudo isso pra mencionar pra vocês que esse Segunda-feira é um filme que tem muitos enredos, mas tem pouca história. Esses personagens são muito vazios e nenhum deles é realmente relevante pra trama. Os três únicos personagens importantes são a Irene, o Maurice e a própria freira Valak. De resto, os outros arcos não agregam em nada. Eles deixam até uma sensação de exaustão mental, porque eles estão ali e quando você chega no final, você não vê onde eles se conectam. Na verdade, é tudo muito jogado. E essa sensação de meio que tempo perdido em alguns momentos do filme fica evidente graças ao ritmo dele. Que em alguns momentos era rápido demais e era composto por diversos jumpscares. É muito jumpscare mesmo, quando eu tô falando de jumpscare, podem esperar muitos. E logo em seguida dos jumpscares a gente tinha ali uma cena monótona que era parada demais. Então o filme entregava um misto de sensações que assim, às vezes era bem feito, mas às vezes nem tão. Eu senti que a montagem, a direção e o roteiro do filme não estavam em sincronia. Tava tudo muito perdido. Um tava ali, outro tava aqui, outro tava ali. Porém, eu tenho que parabenizar a estética do filme. Eu tenho que parabenizar a fotografia. Tudo foi feito com muito carinho nesse esquisito de parte técnica. As cenas de suspense e de tensão também funcionavam bem. E o filme acabou ali tendo cenas de susto que eram até medonhas. E que os mais medrosos até podem se cagar de medo. Então vai depender muito se você é acostumado pro filme de terror ou não. Já em questão de performance, eu tenho que dizer que a Thaisa Farmiga tá ótima. Ela é uma atriz subestimada. Ela entrega bastante. Ela entrega uma performance extraordinária aqui, vivendo a irmã Irene. E ao lado dela nós temos o Jonas Blockett, que entrega ali um personagem mais maduro. E eu sinto que os dois personagens evoluíram demais. A Irene, por exemplo, ganhou mais profundidade. As visões dela se tornaram mais assustadoras. Com destaque pra aquela cena das revistas, que foi muito bem arquitetada. E ao mesmo tempo também foi uma cena que não fez tanto sentido. Parem pra pensar. Quem deixa largada no meio da rua uma banca cheia de revistas, só com uma luz acesa ali? O porquê não tem uma alma viva na rua? E cadê a cena das freiras que tá no trailer, mas não tá no filme? Até agora eu tô procurando essa cena. Enfim, essa cena em questão eu achei legal. Mas ao mesmo tempo ela me deixou chã de questionamentos. Perguntas que eu nunca vou ter resposta. Já o Maurice é aquele personagem que a gente vê uma certa evolução. Até porque no primeiro filme ele servia como um alívio cômico bem desnecessário. E nesse segundo não. Eles deram um ar mais sério, sabe? Ele tá mais maduro. E isso torna o personagem bem mais ameaçador quando é necessário. Isso, claro, sem perder o charme e a simpatia que ele tinha no primeiro filme. Tanto que, assim, tem um momento ou outro aqui que serve um pouquinho como alívio cômico. Não é uma coisa uau, tão gritante quanto no primeiro. Mas serve, por exemplo, uma cena de uma feijoada que o Maurice tá fazendo. Eu dei uma risadinha. Não era um intuito do filme, mas eu fiquei... Ah, interessante essa cena. E por incrível que pareça, mesmo o filme sendo da Valaxi, ela é uma personagem subutilizada. Ela fica muito tempo escondida porque o filme quer criar um mistério. Mistério é esse que a gente já sabe a cara dela, a gente já sabe a feição dela. Mas o filme fica escondendo ela e ela só aparece com mais frequência lá pro último ato. Antes disso, aparecem momentos bem pontuais. E se você viu até essa parte do vídeo, coloca uma freira lá nos comentários que eu quero saber quem assistiu até aqui. E de um modo geral, a Freira 2 é um filme agradável, é um filme divertido, mas é um filme que também tem erros. Se você tá procurando um filme que os sustos são refrescantes e funcionam, principalmente se você se assusta muito fácil, você vai encontrar isso aqui. Se você tá procurando um filme com suspense e mistério, que também consegue te entregar algo legal, você vai encontrar isso aqui. Na minha visão, a Freira 2 é aquele bom entretenimento pra você ver com os amigos no cinema. E ele tem uma cena pós-crédito, tá? Então fiquem até acabar o primeiro crédito que tem uma ceninha lá. A partir de agora, quero falar sobre o filme com spoilers. Então se você não assistiu, para o vídeo aqui, depois volta. Ou se você gosta de spoilers, continua. Mas antes de continuar, se você for sair do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E claro, comenta lá embaixo se você pretende assistir o filme. Então tá, agora vamos falar com spoilers, né, sobre o filme. Mas antes de começar, eu quero saber qual a cena favorita de vocês. Aquela que assustou mesmo, sabe? Jump scare, que vocês pularam da cadeira. Ou se vocês não pularam da cadeira, vai que vocês não se assustaram em nenhuma cena. Comenta lá embaixo. E vamos começar falando sobre a cena de abertura do filme, que mostrou aquele coroinha indo guardar o vinho lá embaixo, né, da igreja. E ele começou a ser atormentado pela escuridão. Que no caso, depois do final do filme, a gente até pode pensar que essa tal escuridão era o Maurice jogando a bola de volta. E quando o coroinha corre pra falar pro padre que tem alguém ali na igreja, a Valak aparece, incinera esse padre. Depois dessa cena, a gente tem blá 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 aqui, blá 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 ali. E a próxima morte é a daquela vendedora, que tava levando ali suprimentos pro internato. E ela dá de cara com o Maurice, ele tá ali sendo controlado pela Valak. E a Valak mata essa pobre entregadora, que só tava fazendo o trabalho dela. E na época que esse filme se passa, nem deve ter seguro de vida. Então morreu de graça. A família vai ficar sem uma pessoa pra levar dinheiro pra casa. E também, né, ela morreu, óbvio. Ai, triste. E a próxima morte do filme é a da diretora do internato. Que houve uns barulhos ali na capela que tava fechada. Mesma capela que o filho dela morreu. Quando ela entra ali dentro, ela percebe que o fantasminha do filho dela tá ali. Ela fica tipo, filhinho, filhinho, né? O nome do filho que eu não lembro agora. E a nossa freira diabólica aparece e mata essa diretora. Assim, sem mais nem menos. A véia morre. E essas foras mortes que aconteceram aqui no filme, nenhuma delas geram um grande impacto. Vamos ser sinceros. A gente não ligava pra nenhum desses personagens. Então eles morreram e a gente ficou, tá, próximo. E a maioria deles também morreu por curiar as coisas. Se eles não curiassem, não fossem atrás, eles estariam vivos. Gente, quem investiga barulho? Se o barulho tá acontecendo ali, você vai pra lá. Você não vai investigar o barulho. Ainda mais se tiver escuro. Quem entra numa capela escura à noite? Ah, ela é diretora da escola. Ela deveria voltar pra cama. Ah, amanhã eu resolvo. Quero evitar a fadiga. Não, sabe? Você não entra ali dentro. Você vai pra cama de volta. Tem que ser muito burro pra investigar. Qualquer pessoa inteligente sabe que não se deve investigar barulho. Você deve simplesmente ir pro lado oposto ao barulho. Essas mortes todas do filme foram mega gratuitas. Só a primeira que eu achei mais legalzinha é que não foi gratuita. Mas as duas outras foram gratuitas. Mas voltando a falar da trama, o filme também apresenta um subredo que é desenvolvido ao longo do filme sobre os olhos da Santa Lucia. Que a Irene tava tendo visões sobre esses olhos. Que eles eram armas pra destruir a Freira Valakia. Tanto que essa freira maligna tava usando o Maurice pra encontrar esses tais olhos que tava escondido naquele internato. Tanto que toda essa procura até me fez pensar numa coisa. A Freira Valakia nesse filme se tornou um Indiana Jones. Ou a gente pode também pensar que se tornou o Thanos procurando as joias do infinito. E o pior de tudo é que esse subredo dos olhos não levou a gente a lugar algum. Porque os protagonistas encontraram os olhos. Usaram ali na Valakia, né? E aí a gente falou, não, a Irene vai matar ela agora. Agora é a morte. Aí a Irene usa na Valakia os olhos. E aparentemente mata. E eu falei, nossa, que cena da hora. Foi uma cena legal, sabe? Não foi uau, mas foi legal. Porque foi bem condizente com o que o filme tava construindo até o ponto que a gente viu essa morte falsa acontecer. E também era condizente com a história, né? Que o filme construiu sobre os olhos serem mega poderosos. Porém, do nada, absolutamente do nada, a Valakia ressurge. De uma maneira que parecia ter uma cena de todo mundo em pânico. Não parecia nem de um filme de terror. Ela destrói esse tal artefato dos olhos que foi tão procurado durante o filme. E ela destrói numa facilidade imensa. E no final das contas, esses olhos não serviram pra nada. E nem explicaram pra gente como que funcionou o rolê do olho matar, não matar. Pra que o olho servia. Ficou tudo subdesenvolvido. Eu fiquei até me perguntando, como que a Valakia sobreviveu aos olhos? Qual o sentido de toda a busca por esses olhos? Principalmente em relação às visões que a própria Irene tava tendo. Se as visões estavam levando ela pros olhos que não funcionavam, pra que que existiam as visões? O filme jogou todo esse redo no lixo e falou, não, vamos explicar. É isso aí o final. Aceitem que dói menos. E eu tive que aceitar. E esse desfecho só não me incomodou mais, porque eu já tava incomodado com o enredo do bullying, que não saia da minha cabeça. Desde quando o bullying começou nesse filme, eu falei, ah não, eu não tô vendo um enredo de bullying num filme da freira. Não, eu não tô vendo. Não tô vendo. E ele tava ali. Gente, que subtrama irritante. Aquelas meninas do internato, meu Deus. Esse enredo, na verdade, no geral, não serviu pra nada. A gente não criou empatia pela Sophie. Eu, pelo menos, não criei. E eu também tava detestando as meninas do internato. Tanto que eu tava querendo que o bode acabasse com elas. Eu tava torcendo pro bode maligno matar meninas de internato, sabe? O filme foi tão cruel em fazer esse enredo do bullying e tão desnecessário que eu não tava torcendo pra elas viverem. E eu ri desse bode de CGI. Vocês riram também? Ou só fui eu? Enfim, concluindo aqui essa parte, os dois primeiros atos do filme foram uma montanha russa emocional. Teve coisas boas, coisas não tão boas. E quando a gente chegar no último ato, o filme atira pra todo lado. Porque ele tá tentando fazer de tudo pro final se tornar algo frenético. Esse terceiro ato tem um bode capetado correndo atrás de garotas. Ele também tem o Maurice atacando ali. Todo mundo que ele pode atacar, principalmente a Sophie, a Irene. Temos correria, temos cenário sendo destruído. Aquele grande sino sendo destruído, né? Torre do Sino. O clímax em si é extremamente divertido, louco e ilógico. Até porque a freira decide magicamente no último ato não matar ninguém. Antes do último ato, ela tava tipo, foda-se todo mundo, vão matar, vão matar, vão matar. Aí chega no último ato e ela, não, eu poderia te matar neste momento. Mas não farei isso. Vou só te deixar aqui no chão porque eu tenho que fazer outra coisa. Eu tenho que capturar aquela outra pessoa. Mesmo que eu pudesse te eliminar pra você não atrapalhar meu plano lá na frente. Não farei isso. Você é protagonista. Não tá no roteiro. E eu não posso usar o meu poder de incinerar pessoas aqui durante o filme. Eu vou usar aqui no começo, mas depois eu esqueço desse poder. Na verdade, eu vou nerfar todos os meus poderes. Por quê? Porque os protagonistas têm que viver. Obrigado, conveniência de roteiro. Só personagens secundários morrem e personagens principais vivem. Mas assim, brincadeiras à parte, nem com as mortes dos personagens novos que apareceram com mais frequência, tipo a Debra, a Kate, a Sophie, eu sentiria alguma coisa. As personagens foram tão subdesenvolvidas que, sinceramente, se alguma delas morresse, eu ficaria, hum, tá, nossa, que pena. Assim, se o Maurice morresse, se a Irene morresse, aí eu ficaria, uau. Mas não, o filme não teve essa coragem. Talvez até se a Sophie tivesse morrido, seria um final um pouquinho mais dark, né, um pouquinho mais tenso. Mas nem isso eles fizeram. Eles fizeram fazer uma coisa bem mais soft. E ainda falando nesse último ato, a Freira tá onipresente nele. Uma hora ela tá projetando o modo de maligno, outra hora ela tá controlando o Maurice, outra hora ela tá aparecendo enquanto controla o Maurice, tá tudo aí, essa mulher... Gente, workaholic demais, tá trabalhando muito. Imagina todo o processamento na cabeça dela, deve ser uma coisa muito pesada pra cabecinha dela. Será que ela faz terapia? Eu, com duas tarefas, já fico sobrecarregado. Olha, essa querida vai ter um burnout em algum momento. Ela até tentou tacar fogo na Irene, né, incinerar a Irene pra ver se acabava essa palhaçada de Freira do Mal contra a Freira do Bem, mas ela não conseguiu. E a Irene, além de sair do fogo da Valak, saiu sem nenhuma queimadura. Uma relíquia mega poderosa de uma santa não foi capaz de derrotar a Freira do Mal, mas o poder da fé foi. Porque a Irene e a outra freira usam o poder da fé e juntas elas transformam os tonéis de vinhos que estavam ali do lado em Sangue de Cristo. E esse sangue, que é o vinho, queima a Freira fazendo ela ser derrotada, assim como aconteceu no primeiro filme, onde a Freira levou uma cusparada na cara da irmã Irene e foi derrotada também. E depois de tudo isso que eu assisti, eu só pensei, por que que essas duas Freiras que estavam unidas não deram as mãos e começaram a rezar antes? Por que que elas não tentaram impedir de uma outra maneira a Freira? Vários questionamentos na minha cabeça, mas enfim. O roteiro queria assim e eles fizeram assim igual o roteiro que tava querendo. E se viram até essa parte do vídeo, coloca um crucifixo lá nos comentários, porque eu quero saber quem assistiu até aqui. O filme então acaba com os protagonistas vencendo a Freira novamente, todo mundo está indo bem, vivo. O Maurice se junta, a Kate e a Sophie. Eles vão se tornar uma família? Não sei. Mas ele tava flertando com a Kate ali durante o último ato do filme, então talvez eles engatem no relacionamento depois de sobreviverem a uma Freira Maliga. Então a cena pós-crédito do filme mostra o Ed e a Lorraine atendendo a ligação do padre, e eles recebem um novo caso pra investigar. E assim, os Walrins trabalham demais, a gente sabe disso, porque a Invocação do Mal mostra que eles dois trabalham muito. E o filme acaba com mais um trabalho nas costas dos dois, porque a Invocação do Mal 4 logo mais chega. E essa cena pós-crédito em questão, na verdade, é uma cena de Invocação do Mal 2, ali próximo ao começo, né, antes da Lorraine descobrir o nome da Freira Valak. Antes disso, podem notar que ninguém nunca menciona os nomes dela durante o filme, né, durante os dois da Freira. E também vale notar que no final do Primeira Freira, a gente viu os Walrins dando uma palestra sobre exorcismo. E assim, esse final do Primeira Freira se passa em Invocação do Mal 1. Então, a gente viu os dois exorcizando o Maurice, mostrando que a Freira ainda tá ali dentro do corpo dele, ou alguma coisa nesse estilo. E essa cena pós-crédito do primeiro filme me fez pensar durante todo o segundo filme, principalmente no último ato, que o Maurice não morreria, e que ele ainda precisava ser exorcizado pelos Walrins. E isso acabou com todo o peso emocional do filme pra mim, porque eu sabia que o Maurice ia viver mesmo depois de tudo que ele passaria durante a Freira 2. Assim como eu também sabia que a Freira não ia ser derrotada no final das contas. Eu até esperava que o final de a Freira 2 fosse uma coisa onde a Freira ganhasse, e sei lá, ela fosse embora e matasse alguém ali importante, talvez a Irene, porque aí faria um pouco mais de sentido, ia ser um final até mais uau. Mas não, eles preferiram seguir por um caminho mais confortável. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Me contem aí o que vocês acharam de tudo que eu falei. Se vocês gostaram do filme, se vocês não gostaram tanto, coloca tudo lá nos comentários que eu quero muito ler. Clica no botão do like, que é muito importante. E deixa os emojis, hein? Quero ver muitos emojis lá embaixo. Gente, obrigado por assistir. Beijo e tchau. Tchau.